Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais essa top sacada especial dos negócios digitais. Por que especial? Porque esse é conteúdo que vai além do que está no livro. Vou falar pra você hoje sobre a tecnologia de bônus. Mostrar pra você como é que você pode vender muito mais os seus produtos ou serviços usando a tecnologia dos bônus, os tipos de bônus diferentes. O que acontece é que muita gente acha que usar bônus é só oferecer coisas a mais. Não, errado. Existe uma ciência por trás disso. Existe uma lógica por trás disso. Você não precisa de uma chuva de bônus pra deixar a sua oferta mais valiosa. Basta você ter os bônus corretos. Quer ver? Então olha só. Existem, que eu conheço, cinco tipos de bônus pra você oferecer. O primeiro bônus, coloquei número um aqui porque ele é o mais poderoso de todos. É um bônus que eu chamo de McLunch Feliz. Por que o McLunch Feliz? Porque sabe lá no McDonald's? Existe o McLunch Feliz onde tem um brinquedinho que vem junto à refeição. Muitas pessoas compram aquilo muito mais pelo brinquedinho do que pelo lanche, pela refeição em si. Então é quando o bônus tem um valor percebido maior do que o próprio produto. Esse então é o bônus McLunch Feliz. Vou te dar um exemplo. Eu mesmo costumo promover o fórmula de lançamento, que é sem dúvida o melhor curso de marketing digital, sem dúvida nenhuma. Todo mundo que está sério nesse mercado precisa fazer o fórmula de lançamento. E que eu tenho, eu tenho como bônus pro fórmula de lançamento, um bônus do tipo McLunch Feliz. Eu ofereço grátis para as pessoas um treinamento completo, presencial, de dois dias. Onde eu ensino as pessoas o passo a passo para fazer o primeiro lançamento de forma bem sucedida. Olha só. E eu cobro por esse treinamento R$6.000. Eu normalmente comercializo esse treinamento por R$6.000. Mas na época do fórmula de lançamento, eu ofereço como bônus para quem comprar o fórmula de lançamento através da minha indicação. E a pessoa leva de graça um treinamento presencial de R$6.000. E eu falo também disso, não é só eu que estou valorizando esse bônus meu. Os depoimentos, as testemunhas, a satisfação das pessoas que participam desse treinamento é tão grande, tão grande, que é comum ouvir dizer que esse bônus valeu mais do que o próprio fórmula de lançamento. O fórmula de lançamento é um curso extraordinário. Agora, imagina você conseguir ter esse nível de satisfação, ter esse tipo de depoimento. Portanto, bônus McLunch Feliz. Muita gente, como eu falo, compra o fórmula para ter esse treinamento. E assim, esse é o tipo mais poderoso. Se na sua oferta, quando você vai vender um produto ou um serviço, consegue colocar um bônus do tipo McLunch Feliz, tenho certeza que as suas vendas vão crescer muito só por causa desse tipo de bônus. Aliás, o exemplo que eu estou te dando aqui, você pode ver com mais detalhes. Vou te deixar um link junto a esse vídeo para você conhecer exatamente o que eu estou falando. Clique lá e você vai ver como é que eu estou expondo esse bônus e outros que você está aqui, inclusive. O segundo tipo de bônus é o bônus complementar ao produto. Isso aqui é muito interessante, sobretudo se você trabalha como afiliado. Olha só que interessante. Você gosta de um produto, você quer promover aquele produto e você percebe que o produto existe uma lacuna nele. Alguma coisa não está sendo preenchida no produto. O que você faz? Você constrói um bônus e oferece esse bônus complementar. Por exemplo, um bônus que eu ofereço, mesmo para quem compra a fórmula de lançamento comigo. É o bônus ultralista. É o treinamento que eu vendo, normalmente, em bases regulares desse treinamento. E o que acontece? Esse é o treinamento para iniciantes. O fórmula já é um curso que mexe muito no lado estratégico e mexe menos na parte operacional. Portanto, o que eu faço nesse treinamento? A parte operacional. Então, complementa o fórmula de lançamento. O ultralista é um curso ideal para quem está começando e vai entrar no fórmula. Então, eu ofereço como bônus isso, aumentando ainda mais a oferta do fórmula de lançamento. Outro tipo de bônus é o bônus de problema futuro. Aqui, por exemplo, para quem compra o fórmula comigo, eu ofereço encontros para follow-up, para acompanhamento do curso e da implementação das coisas do curso. Eu ofereço, por exemplo, seis encontros para que as pessoas possam estudar o curso e as dúvidas que surgem durante o estudo ou durante a implementação possam sanar essas dúvidas. São encontros online. Mas, vou admitir que esse não é o melhor exemplo. O bônus de problema futuro é aquele que projeta a pessoa para frente, geralmente já tendo alcançado o resultado. Se eu fosse criar um, eu não tenho esse bônus, mas se eu fosse criar um para o meu nicho, para o nicho de negócios digitais, em que uma das coisas que a gente defende é que a pessoa vai ter mais tempo na vida dela, vai automatizar o trabalho dela na internet e ter mais tempo na vida dela, e por dia criar um bônus assim, olha, você vai ter tanto tempo sobrando na sua vida, que você vai precisar saber o que fazer com isso. Então, eu vou te dar um bônus de como aproveitar a melhor a vida, de como você trabalhar melhor o seu propósito, afinal, você vai ter mais tempo para passar com a sua família, mas também para fazer diferença maior ainda na sociedade. E aí, o quarto tipo de bônus. É o bônus que não se pode comprar. Vou dar um exemplo meu. Eu, para quem é aluno do Ultralista já e compra o Fórmula de Lançamento comigo, eu tenho que oferecer uma coisa diferenciada, afinal, esse bônus do Ultralista eu vou entregar para quem não é aluno do Ultralista ainda. Vou entregar para quem comprar o Fórmula comigo. Então, por exemplo, na última turma que eu ofereci foi um jantar VIP comigo. Eu não vendo isso, certo? E aí as pessoas vieram até o jantar comigo. Aí é uma ocasião de estreitar relacionamento e, sobretudo, de fazer uma consultoria gratuita ali durante esse jantar. E, finalmente, o bônus mata-objeção. O que é? A pessoa quer comprar aquilo, mas tem uma restrição e está impedindo a pessoa de comprar aquilo. E aí, por exemplo, o bônus mata-objeção que eu uso é o guia de ferramentas. Muitas pessoas tropeçam ali nas ferramentas, não sabem como utilizar ou quais ferramentas utilizar. E aí eu tenho esse bônus que eu ofereço para que as pessoas saibam quais são as ferramentas para serem utilizadas nos negócios digitais, no marketing digital. Então, esses são alguns bônus que eu mesmo utilizo. É claro que você tem que trabalhar a sua oferta e descobrir quais bônus fazem sentido para o seu nicho. Portanto, você não precisa de uma enxurrada de bônus. Às vezes, um único bônus que seja do tipo MacLunch Feliz, que as pessoas compram muito mais por aquilo do que pelo próprio produto, já serve para você. Então, essa aqui é uma tecnologia para que você venda muito mais, faça ofertas muito mais valiosas. As pessoas percebam que elas estão pagando muito barato pelo tanto de valor que elas vão receber. Então, para que você veja os exemplos, clique no link junto a esse vídeo. Aliás, ali nesse link você vai encontrar mais sacadas para você tirar sobre negócios digitais. Então, não perca a chance, clique no link junto ao vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe aqui embaixo do vídeo seus comentários, suas dúvidas, para que eu possa responder muito em breve. Legal? Então, eu te encontro na top sacada de amanhã e também na página que eu recomendo que você clique agora mesmo junto a esse vídeo. Tá bom? Um grande abraço e até lá!